Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, No dia 15 de setembro de 2022, António Costa assumiu a meta de Portugal passar de 15 mil para 26 mil camas para estudantes até 2026, reconhecendo a falta de alojamento como um dos maiores obstáculos no acesso ao ensino superior. Contudo, esse mesmo objetivo já tinha sido delineado em 2018, com o prazo limite definido para 2022. E aqui, senhoras e senhores deputados, mais uma vez é comprovada a total incapacidade dos sucessivos governos socialistas para cumprir as suas promessas. De acordo com as notícias vindas a público, no verão de 2023, cerca de 108 mil alunos no país encontravam deslocados e somente 15% dos mesmos tinham acesso a um espaço numa residência universitária, o que é bastante preocupante. Pelo exposto, o Chega entende que uma opção a considerar para aumentar a oferta de alojamento estudantil no curto prazo é incentivar o rendamento a estudantes do ensino superior pela via do alívio fiscal aos seus proprietários. Assim, propomos a possibilidade dos rendimentos provenientes de rendas de contratos estabelecidos com alunos do ensino superior durante os anos leitivos 2023-2024 e 2024-2025 serem tributados autonomamente à taxa de 10%. A opção é essa que visa incentivar de forma imediata todos os proprietários que disponibilizem as suas unidades de alojamento a estudantes do ensino superior sem que sacrifiquem os seus rendimentos e cumulativamente possibilitem a oferta a preços mais reduzidos. Disse. Muito obrigado. Obrigado.